Alô, Beljampa, tá chovendo na sua casa? Tá mesmo, tá chovendo agora! O que você quer ser? Eu não sei, eu sei, Beljampa, o que você quer ser? O que eu quero 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 ser? Bro, money has sucked in me, nobody fuck on me, you should've been. I'm the brand new Anomaly. Hey, woo, hey. Hey, oh, hey. Oi, what up, what up, what up, what up, go up, shit. Ay, ay, yo. Drive me my fight, finish up offside. Rinse, hairy, fat, die, pop, molly, mine. I, I got claims to write. Tchau. Tchau. Oh, arranhou minhas contas Quando passei pra minha tropa Presino suporte no bolso Como várias notas Emot Sim? Não! Ora sim! Por que fica se metendo no que não te interessa? Come on, Barbie, let's go party O que realmente importa É o que você pensa de si mesmo Se existe uma coisa que deseja muito Ou alguém que realmente quer ser Saiba que a única pessoa que pode te atrapalhar É você Eu Pega aí Eu vou pegar o cacaba Caste o Waste O que você pensa de si mesmo O que você pensa de si mesmo você não vale nada eu vou para casa agora eu não consigo passar a mulher tá falando atrasada meu Deus o que que tá acontecendo aí a flaca de palha não chore eu não consigo passar você é muito burro como que vai resolver então é só fazer isso aqui ó cara meu Deus parece que não pensa muito muito fácil agora pode passar aí ó passa aí ó valeu aí meu minha mãe também tá me chamando galera me disseram para testar esse filtro aqui mas eu sei que vai dar mais de 100 porcento então eu tô de problema no último então vou testar mais uma vez aqui para vocês verem como funciona o filtro tem coisa errada aqui aquele efeito não tava funcionando então vou fazer o inverso e testar esse daqui para vocês verem como aumentou galera acabei de ver que aquele realmente não tava funcionando mas esse daqui tá então vou testar ele galera acabei de conversar com meu mano Marques do que Berger me garantiu que esse efeito aqui tá funcionando os outros realmente não estava então vamos testar esse daqui só vai valer esse tá boa noite meu nome é Pamela Furacão e hoje vamos falar para o regain alguma coisa Obrigado!